Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e estamos aqui pra jogar Among Us, porém galera, a gente não vai jogar Among Us com a minha sala criada, entendeu? Nós vamos invadir, fazer uma raid na pública, eu vou chamar o pessoal do Discord pra gente invadir salas públicas, e é isso, eu vou chamar lá, eu espero que vocês gostem do vídeo, vai ser muita loucura isso aí, e simbora. Tô aqui galera, tô aqui no menuzinho, nós vamos invadir cara, vamos invadir os chineses mano, não tem nenhum, calma, calma galera, nós tem que achar pô, ai mano, qual? Italiano, bora italiano galera, achei, achei, nossa GG, ai galera, vou copiar o código já, sem entrar na sala né, meu amigo, calma aí, entra na sala o jogo, ixi galera, o jogo não quer entrar na sala, ai mano, Among né, amor Deixa eu achar outra sala então né, achei uma aqui, muita cheia mano, não tem nem como, tá cheio dos caras aqui, velho, calma, francês, achei uma, Wotscan, mandei o código lá pra eles, e é o Fete que tá aqui, então nesse, vixi, aí, olha esses caras, não esqueci de trocar o nome, não esqueci de trocar a skin, hi guys, opa, salve, Começou mano, não era pra começar, mano, eu vou quitar, eu vou quitar, calma aí, mandei o código lá pra eles já, italskeld.net e uns números aqui, cara, aí entrou, tá entrando, tem uns que nem tocou o nome, olha isso, salve galera, os caras entrou com um O mano, meu nome, velho, que ódio mano, Começou ainda, os caras começaram, os caras não deu nem reação, velho, ah não, velho, pô, vamos ver como é que é jogar, né, mano, ó, nossa, nem começou, mano, é tanto o Reginaldo, aí ó, o Reginaldo caiu, coitado Mano, olha esse jogo, cara, ele não saiu, calma galera, eu tô aqui ainda na sala, salve, e aí galera, mano, é partida normal, mano, olha isso, velho, se embora, né, se embora fazer aqui o cartão, ó, cartãozinho, caraca, olha isso aqui, mano, mano, como é que os caras não percebem, ó, apertaram o botão, hein, opa, diga, 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 o cara, eu tô achando que é o verde, hein, eu tô achando, tô achando que é o verde, hein, ele tá falando, ele tá falando, ele tá falando estranho, suspeito, é o verde, é o verde, ele tá falando que é o verde, bora botar no verde, galera, isso aqui não é verde, mano, nossa, eu confundi, cara, eu sou um idiota, maluco, botei no verde, claro, pô, claro, Olha o cara falando, mano, entendi, mano, entendi, mano, ele disse pra votar nele mesmo, o cara é arábia, bota, falta quem pra votar, mano, bota o verde lá, bota seu chinês, o cara sai, bora sair, bora sair, bora sair, bora sair, bora sair, bora achar outro, italiano, galera, não tem italiano, cara, é Europa, né, nossa, que burrice, calma aí, esse detox aqui, deu tuxi Oi, galera, ô, mano, toda partida que eu entro de público, os caras gostam de seu flash, né, mano, aí, ó, entrou, botou, vários outros, salve, ô, maga, mentira, eu sou o original, mentira, eu sou o original, aí, começou, galera, esconde, esconde, se embora, é o Lex, mano, não foi nenhum dos Reginaldo, cara, não é possível, mano, não é possível, Entendeu? Vai-se embora, ó, mano, olha essa visão, que visão é essa, doido? Olha essa lanterna, mano, caraca, ô, essa lanterna aqui é dos bravos, hein, tá maluco, olha essa lanterna, fi, eu vou cair fora daqui, tá maluco? Não tem um dos meus Reginaldos pra ajudar? Voltei, né, voltei, porque o cara já foi embora, fi, ai, galera, olha esse jogo, mano, nós tem que fugir, galera, é os Reginaldos contra esse cara aí, mano, isso é louco, velho, Olha essa lanterna, mano, eu não tanco, mano, essa lanterna, e nem essa velocidade, ai, cara, fazer esse aqui, eu sinto rapidão, ó, espero que o impostor não venha aqui, Ai, ele foi embora, não sei onde é que ele tá, ele não matou ninguém, coitado, o Reginaldo tá jogando bem, ai, ai, esses impostores achando que aguentam os Reginaldos, ai, ai, essa é nova, ó, task pronta, vou finalizar as tasks já, fi, ó, tem um Reginaldo parando ali, mano, corre, corre, galera, corre, Tem só uma task, ele tá na segurança, ai, matou um Reginaldo lá, vou fazer essa task pra ficar safe, calma aí, ó, vou ver as câmeras, mano, olha as ideias, mano, nas câmeras os Reginaldos ficam sem terno, cara, ai, 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 que bugado, mano, Ai, eu morri, nossa, esse impostor tá lagado, se liga, cadê o impostor, ele tá lagado, olha, sai, impostor, não, não, eu achei que ele não ia me matar, galera, eu achei que ele não ia me matar, mano, ele tá muito lagado, ele tá jogando no mobile, coitado, ele tá travando, coitado, eu acho que ele vai quitar, hein, vai nada, vai nada, vai Reginaldo cinza, Reginaldo Lima, cara, tempo final, o cara não matou nem dois direito, mano, o cara não matou nem dois, credo, somos tantos Reginaldo que trava, o cara escondido ali com o chapéu mostrando, mano, um tanco, velho, corre, o Regi, o Regi passou ali, ó, o Regi passou ali, calma aí, deixa eu ver, aí na segurança ali, ó, nós ganha, nós ganha, relaxa, nós ganha, galera, nós ganha, Coitado, o cara tá perdidaço, galera, coitado, ai, galera, vamos pra próxima, né, nós já sabemos quem ganhou, claro, né, a tropa dos, a tropa dos Regis, embora, galera, vamos no Europa e procurar alguns italianos lá, mano, ai, 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 Europa, galera, Europa, Europa, entrou um, ó, mandei o código pra galera, ah, mano, o cara roubou meu preto, cara, Europa, galera, será que vão entrar? Tem que entrar, hein, galera, ai, ó, ah, entraram com o meu preto, mano, o cara saiu e entraram com o meu preto, não acredito, e eu virei o dono da sala, mandei o código lá, mandei o código rapidão, Félix, aí, galera, Félix, aê, mano, entrou, ah lá, esse Paulo Vítor aqui é inscrito, mas nem mudou o nome, esse pilantra, oi, galera, oi, 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 E pra finalizar, vamos invadir alguns franceses a conhecer a tropa do reige Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, olha aí Oi, galera, oi, galera, salve Mano, são 12, cara Começa Começa, seu francês Como é que fala começa, como é que, como é que fala começa em, em francês? Galera, mano, olha isso, cara O cara tá entendendo nada, o cara tá perdido Aqui no meio de nó, aí, tá começando Galera, começando, simbora Galera, simbora, pra finalizar Tropa do rei de, a tropa do rei de caiu Ah, mas foram só três Tá safe, tá safe Ó, e esse cara, ele colocou pra ele seu impostor Não duvido nada, mano, que cara pilantra Mas a tropa do rei já tanca A tropa do rei de tanca Então pode vir qualquer impostor que nós tanca Né não, né não Simbora Quantos dutos Temos dois dutos, galera, dois dutos Olha, o nosso tá apanhando, hein Não mate meus companheiros Três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez GG Vou fazer essa task aqui também GG Ó, ó Ai tá vindo Fui embora, fui embora, fi Não vou ficar aqui não, tá maluco? Tá em choque? Eu vou ficar ali não Eu hein Eu hein Vou na navegação A dessa task aqui, ó GG Ai, caí fora daqui, fi Nossa Mano, eu não tô vendo ele Eu só tô usando os dutos Coitado de mim, mano Tem que fazer a task do reator o mais rápido possível Nós vai perder, galera O cara configurou mal a sala também, né Ai, ai Esses impostores hoje em dia Vou perder Vou nada, ele nem entrou aqui Calma Calma, reje Deixa eu ficar aqui, ó Ai, morri Morri Não Por que que eu saí? Olha esse cara, mano Colocando rocha em póster, cara Se fosse eu, você não durava nem um minuto, cara Eu passava por todos os reginaldos ali E só matava tu, hein Ai, ai Mas enfim, galera You're fraco Os cara caiu, mano Oxê 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 Meu Deus O que que é isso? Os cara caindo, mano O que que os cara tá fazendo? Mano Os cara tá caindo Entrando, véi Ah, é porque eu tô de reginaldo 3 Fui banido Bom, pra finalizar Com chave de ouro, né Enfim, galera Espero que você gostasse desse vídeo Se você quiser que eu faça mais raids aqui no Among Us Destruindo o Among Us Deixa aí nos comentários o que você acha desse vídeo E é isso Obrigado por você ter citado até aqui Deixa o like se você não gostou Poxê Deixa o like se você gostou, né E se você não gostou também deixa o like E é isso Obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do raid E... Falou Keep me close to you This can't be all over soon I know I'm falling apart, my darling I'll be waiting for you Keep me close to you This can't be all over soon I know I'm falling apart, my darling I'll be waiting for you Legenda Adriana Zanotto